Galera, só vou mostrar isso aqui, mano Já começou o vídeo, tá? Eu tô formando aqui, demorou? O vídeo tá atrasado Ontem à noite eu fui levar um amigo meu no hospital E demorou, mano, né? Chegou lá às 7 horas, foi sair 11 F 240 minutos, se eu não me engano Mais de 240 minutos a gente esperou Cê é doido? Lá na UPA E... galera Pera aí, vai Vamos começar esse vídeo direito? Fala aí, galerinha, beleza? Aqui é o Fireplayer Eu já tô aqui descendo pra vocês Mais um vídeo RankUp 2.0 Na Rede Harley E galera, olha só O meu cupom de desconto Alone30 aí, ó Tá aí, aparecendo aí pra vocês Tá aí na descrição também Já tem a loja aí O cupom vai ser válido De hoje Que é sábado Amanhã vai ter também Segunda Eu acho que até no máximo Terça de manhã E galera, aproveita aí, mano Pegar esse VIP aí Com desconto 30% Olha só, tem uma grande galera aqui já Mano Mano, olha só, véi Do lastezinho ali Até o Zegenera, mano Muito obrigado a todos aí, galera Não vou dar salve um por um não Porque eu vou fazer um vídeo mais da hora É especial Mas o que, galera? Esse vídeo aqui hoje A gente vai conseguir A máquina de cash, ó Eu tenho 149 bilhões Ó E eu tô completando Uma dessas coisas aqui também Que é o de Jaguatirica Aqui, né, ó Eu preciso de 250 E a Jaguatirica, mano Ela tem essa missão aqui Que é 17 Que é Eu vou ganhar 196 bilhões de cash Entendeu? E eu preciso de Matar mais 116 Aqui eu tenho 12 trilhões, mano De Jaguatirica Aqui destacado E tem isso aqui agora, mano Ó Spawners Que eu aumentei aqui, ó Você clica aqui E eu aumentei meu Você clica aqui E você aumenta seu multiplicador Pra 3 Que na hora que você vem Comprar Jaguatirica Aqui, ó Ó O meu limite ali É de 15 bilhões Daí eu vou comprar aqui, ó Vem 3, tá ligado? Multiplica Mó da hora De 12 trilhões, 507 Vamos ver os 507 ali Pra quanto que sobe 552, ó Bom demais Aqui já tem 100 trilhões Tá faltando mais um pouquinho só Cadê? Eu vou já comprar mais Jaguatirica Também, galera Esse servidor Tá um negócio muito doido Essa Jaguatirica aqui Tô quase zerando já, mano Olha o episódio que a gente tá E... É, não é fácil não Mas é muito da hora, ó Tô na missão 17 Tá faltando A 18, 19, 20, 21 4 missãozinha Essa daqui Na verdade A gente vai completar agora É Vai logo Tá demorando pra nascer 116, ó 112 Nossa, falta pouco 125 trilhões Vamos matar Ufa E vamos pegar a recompensa Ah, beleza Mano, agora são 7 7 quintilhões Se eu não me engano, ó Porque ele é milhão Bilhão, trilhão Quadrilhão 7 quadrilhões, galera A missão 18 Ai, meu Deus Bom, o negócio Vai demorar uma cota Mas eu não tô nem aí Vou comprar muito mais spawner Eu tenho até um trecho aí De eu já comprando um monte de spawner aí Juntando Que é pra vocês verem Que o negócio tá da hora, velho Hardecore Hardecore Pra um monte E o vídeo de hoje É a máquina de cash, né Vamos dar um barra shop Pra usar esse cash que a gente tem 345 bilhões de cash, ó Isso aqui Ó, vamos pegar aqui, ó Uma máquina de cash A primeira Estouro Ó Bacana E eu vou colocar ela, galera Galera, vou entrar aqui nela E olha só Informações da máquina Proprietário Eu Quantidade 1 Tipo cash Depósito de cash Eita, clica aqui pra recolher Já farmou tudo isso aqui Evolver máquina Ainda não tá funcionando E gerenciar amigos Eu já posso coletar Olha Olha Nossa Que da hora Tem outras máquinas aqui, galera No meu EC Só que essas daqui Eu ganhei dos inscritos, né E eu não vou usá-las agora, não Primeiro eu vou deixar essa daqui rolando mesmo, ó 93 milhões ali, deu Nossa, galera Da hora Vamos matar aqui, ó 63 trilhões, ó E dá uma olhadinha aqui Galera, vai demorar E essa máquina aqui, ó 187 milhões Já gerou com uma aqui só E o que eu quero fazer Que eu minerei Que vocês não sei se percebeu Mas olha só Tô com os rubis suficientes aqui, ó Pra upar pro rank, ó Sou rank I agora Barra EC Deixa eu guardar essa espada E dá um barra mina Tem aqui com o negócio vazio Agora eu sou rank I aqui, ó Entendeu? Ah, agora é amarelo E vamos ver quanto de Limite que eu ganho aqui Do outro era 6 milhões, galera E vamos ver se aqui é 7500 Nossa, estouro Nossa Eu vou te dar Eu vou dar um monte de dica pra vocês agora, galera Vocês que não sabem multiplicar o limite Olha só que da hora Tem 7500, né Você dá barra shop A gente vai pegar um booster aqui, ó Ó, categoria booster Booster de limite, meu bom Ó, 150 milhões de cash Ó, vamos pegar aqui 60 minutos que multiplica Só que o que? Primeiro vamos minerar aqui Bastante, galera Só pra... Formar bem, mano Louco Barra vendeira, ó Aqui não tem nada Esse aqui que tem, ó Que eu tava minerando na outra, ó Hum... É, filho Negócio Mineirei Mas vou minerar bastante aqui Pelo menos até o nível 70 ali Da picareta Bom, tô achando que o nível 70 vai ser um pouco longe Mentira, eu tô com preguiça Que eu já minerei bastante, galera Eu minerei pacas pra tá upando Esse rank agora aí com vocês E eu tô minerando mais, né É a vida Só o nível 60 ali tá bom Mais 5 levels E tá de boa Tá ótimo A gente já abre essas keys E... Dá uma olhadinha lá Como que tá a máquina de cache Se ela continua farmando Sozinha Se a gente tem que tá lá perto Entendeu? Porque... Tem que dar uma atenção Fora que hoje Eu vou jogar muito, galera, aqui Só pra... Conseguir muita Jaguatirica mesmo Tá ligado? Eu vou mostrar lá a posição que eu tô E... Antes eu tava em 900 e pouco Tá ligado? Dos spawners lá de Jaguatirica Agora eu tô bem menos Nossa Stormmonkey Stormmonkey GG, meu bom Parabéns, mano Muito obrigado aí Tá ajudando demais o servidor E olha só Chave única VIP Ah, moleque Logo, logo eu vou pegar minha tag youtuber aqui, galera Não se preocupem E olha só Até passei ali Leva 62 Barra warps Aqui Ó, vamos usar tudo Beleza Aqui Aqui agora Chave VIP Uma Duas Não veio nada Nossa Plot H E vamos ativar Ó, isso aqui primeiro A gente tem que ativar isso aqui primeiro Ó, daí agora A gente vai colocar isso aqui E olha só O que mostra agora, ó Limite adicionado com sucesso Booster de duas vezes Mano, eu odeio o bairro que eu moro, véi Sempre tem alguém fazendo barulho Eu fazendo obra, véi Todo mundo parece que tá gostando de mexer na casa Meu Deus Vamos ativar isso aqui, ó Que é 7 milhões Esse aqui são 34 milhões Vai, vamos ativar tudo Nossa Eu tava com um limite de 15 bilhões, galera Não se esqueçam E agora Deixa eu ver o meu limite De compra de spawner De 15 Foi pra 16 Ah, não foi muito não Acho que ia multiplicar bem mais Tem que Miramar Olha só Um bilhão de cash tem aqui Nossa Estouro E continua formando sozinho Que da hora Pritizinha, né Tá ligado Tinky Winky Barra spawners Vamos pegando aqui, ó 16 bilhões agora 16 bilhões Cadê? Aqui 15 Só mudar aqui, ó 16 Spawners Aqui Ó, o novo spawner será lançado em uma hora, galera Nossa Dá pra ver que eu tô jogando Beleza, ó Aqui a gente falta 7Q E aqui tem 63 Aqui o ideal, ó Que tem 13 trilhões Tem que chegar em 100 trilhões, né Esse spawner aqui Pra ficar bom Pelo Pão demais Ah, é Lembrando Deixa eu mostrar a posição pra vocês, ó Top 10 Saca só Lastzinho é o primeiro Beleza, beleza Olha só E eu tava em Nossa Eu tô em 200 agora Estouro Bom Logo logo eu vou tá aqui, ó Nenhum dos caras aqui, ó Perto Bom É Eu tava em 900 Minha posição, tá ligado Se vocês verem nos primeiros vídeos aí Vocês Nossa Vai ver que não é mentira Morre aí Jogar a tirica Espadosa Rank E Rank E também Amazém Lotadão de tudo Galera Eu tô matando os bichos aqui Então eles liberam outras missões aqui, tá ligado? Ou se completa Eu vou tá recolhendo Essas daqui, ó Tá vendo? Eu fico matando esses bichos E vai contando, né? Aqui não para essas missões E olha o meu cash ali aumentando também Só eu vou ficar recolhendo, tá ligado? Aqui e aqui também 105 bilhões Beleza Daqui a gente tá com 1.5 bilhões Já recolhi já Tô nem vendo E o negócio é o quê? Agora a gente tem que juntar bilhões Pra tá pegando mais outra Dessa daqui, né? De cash Já não sabe? Eu tô com um booster de limite aqui, ó Nos spawners E eu quero minerar mesmo, galera Ó Tenho mais 54 minutos Pra Case multiplicador, né? De compra E eu vou minerar, mano Bom, só encerrar esse vídeo aqui com vocês Galera Hoje ainda tem outro vídeo Fora que Vai lançar daqui a pouco Mais um spawner Então Manos Ah Eu vou tá online Pra ver se spawner já comprar E postar pra vocês Demorou? Bom Galera Lembrando que Tem cupom de desconto aí Alô de 30 Aparecendo na tela aí Tá na descrição também Junto com a loja Dá uma postada lá no site, galera Pra você Tá pegando um VIP muito chochoido E mais barato, né? Tá ligado? Desculpa esse vídeo ser um pouco mais rápido, galera Mas é que Tá ligado? Já tô atrasado Foi mal Mas tá tendo, né? Bom Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Compartilha ele Também, galera Se você não é inscrito Se inscreve aí Que você é Mano Nossa Se inscreve aí Ativa esse sininho aí Pra na hora que tá saindo um vídeo aqui Meu Você for notificado na hora Tá ligado? E é bom, mano Porque, ó Daqui a pouco tem um spawner novo lá E já já vou tá gravando E vai tá saindo um vídeo novo Demorou? Bom, galera Fica com Deus Um forte abraço E fui Tchau Tchau